E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui no condomínio Pra quem não sabe, eu moro aqui Não, na verdade tem uma casa aqui E aí a gente vem passar as férias aqui Já passou o ano novo Já passou o ano novo E durante esses dias, a gente acalma que é os 9 dias aqui Durante esses 9 dias a gente vai postar vídeo Vamos tentar postar vídeo todo dia durante 9 dias É isso, né? Expliquei certo E o de hoje? Vamos começar com o desafio do basquete Desafio do basquete Pra quem não sabe, eu jogo basquete na escola Ganhei em primeiro lugar E eu jogo basquete Então eu tenho uma mão de basquete ali Eu tenho duas, eu trouxe uma E aqui no meu condomínio Eu tenho um campo Uma quadra de basquete E a gente tá indo agora Andando Pra quadra pra gente fazer um desafio Que é acertar mais cestas E no final a gente faz o que também? A gente faz jogo, sei lá Então acompanha o vídeo Esse vídeo é de cima do condomínio Se vocês não viram, ainda tem o tour pelo condomínio parte 1 Eu ainda vou fazer o 2 E é isso Olha a quadra, mostra pra eles Aquela quadra ali é de... Tênis É vôlei? É vôlei, Fábio? A da ponta lá é tênis Essa aqui tá em reforma Que é de areia Ah, eu acho que ela vai ser do vôlei Vai ser vôlei de areia Aqui... Eu não sei o que é isso aqui, gente Essa aqui eu não sei qual é Essa aqui é vôlei Essa aqui é tênis E essa aqui é o basquete É futebol do salão E tem... Olha, é basquete E ali é do futebol Que ela... Tá tendo até futebol hoje Vamos na quadra Isso aí Eita, tá atrevejando Vai chover Vai chover E é assim que vai funcionar O jogo Ou seja Cada um joga 10 Ou seja Eu vou ganhar Quem acertar mais ganha Fala aí, gente Quem vocês acham que vão ganhar? Eu ou a Bia? Eu Tá? Eu Ó, a regra vai ser como? Dali Gente, já acertei aqui Aqui vale 3 pontos E daqui Vale 1 ponto Normal Mas dali, ó Vale 3 pontos Fora do garrafão vale 3 Quem começa? Sou eu? É, vai você Fora do garrafão vale 3 Você quer arremessar daí? Eu tenho direito a 10 arremessos Se eu quiser eu posso arriscar daqui É Primeiro eu vou arriscar daqui Pra valer 3 Tá, vai Zero Nove Falta... É Vai tá contando pra vocês Três pontos Tá contando aqui Duas Valeu 1 Valeu 1 4 pontos E 3 jogadas Isso Quem foi de 5 Eu acho que é mais fácil Pra contar Ah, tá, tá, tá Entendi 3 jogadas Eu já acertei 2 É, então tá com 3 jogadas 4 jogadas Você acertou 2 Gente Gente Ó, meu Deus Como é que foi isso? Gente E o céu Ó, ó O barulho Meu Deus do céu O barulho Elas tomaram as formigas De 4 você acertou quantas, Pia? Duas Então olha aí, hein Barulhinho na tela Que eu vou fazer 6 De 5 você acertou 3 Barulhinho na tela de novo Barulhinho da moeda do Mário De 6 jogadas Vai, vai sair a bola De 6 jogadas Tu acertou 4 Gente, vai lá até pouco Que eu não jogo basquete Vai ficar difícil pra você, Pia E aí, galera Quem vocês acham que vai vencer Eu ou a Pia? Eu já acertei 4 de 6, hein Vamos pra 7 De 7 você acertou 5 De 8 você acertou 5 Manda Vou dar esse desafio, Pia De 8 você acertou 4 Não, de 9 eu acertei 5, Pia Calma, mãe, me perdi De 8 você tinha acertado 5 Tá, 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 me perdi Me perdi, me perdi Eu diminui Tá, acertou 5 Ok Então você vai jogar, hein, galera Torçam por mim Que eu quero ganhar da Pia Vai, já Barulhinho na tela, hein Caraca Então você acertou 5 Agora eu Bom, galera Agora é a vez da Pia Ela quer ser ousada Ela já quer arriscar O primeiro de 3 logo Pia, olha lá, hein Olha lá, hein, Pia Vai Uma e zero Eu acho que eu vou ganhar Esse desafio, hein, Pia Eita Eu comeu feijão hoje, Pia Comeu feijão hoje, Pia 2 e zero Não, tá valendo essa? Quer fazer um treino? Então vai, Pia Eita 3 e zero, Pia Quanto tempo você não joga basquete? Eu acho que eu vou te detonar Nesse desafio Será que a galera apostou mais em mim Ou em você? Eita Errou, Pia Se tu errar mais uma Errou, Pia Mas a corrida ela tá boa Olha como é que corre É pequena Caraca Opa Ela tá com raiva Ela tá com raiva Ela tá com raiva, ó Uou Boa Boa Bia Se tu acertar todas agora, tu empata 6 e 1 Tu não pode errar mais 6 e 1 Tu não pode errar mais, hein Boa 7 e 2 Oitava jogada Caraca, não acredito Se ela acertar as duas Se ela acertar as duas Eu venci Eu venci Mas a Bia se recuperou bem O negócio da Bia quando ela Ó Uou De 3 Sabia A Bia tava precisando treinar Ela deu um treininho Já voltou a forma Mas Sinto muito em dizer, Bia Eu venci o desafio Quer fazer mais um desafio De 3 cestinhas pra cada um? Vai Vamos, que agora tu tá aquecida Pode fazer x1 Eu encontrei você Então vamos Como é que a gente vai colocar o celular aqui Pra gravar isso? Pera que eu vou pegar Vou desviar Daí Deixa ela pegar a gente Tá pegando a cola Deixa eu ver Deixa aqui pro lado É, vai lá Pode tá maneiro Ai, meu pé tá sendo mordido Meu pé tá sendo mordido Tá pegando tudo? Tudo, tudo, tudo Até a sexta aqui? Até a sexta Liberou o vídeo? Então vamos jogar pro alto É, nós vamos tirar o celular de esquerda assim Tem, tem Não, pô Eu vi Isso tá me deixando Depois do primeiro Depois do primeiro Deixa eu dar o primeiro aqui Deixa eu dar o primeiro aqui Não, pô Não, pô Você me deu um chute Eu vou te encostar. Tá bom, tá. Eu te encostei? Vai. Vai fazer um monte de arco. Tá fazendo agora. Vai aqui. Vai aqui o gato. Ih, vai chover. Tem que sair do gato. Eu acho que tinha. Mas vai, dois. Aí você vai botando os números na tela, ó. Tá fazendo com maneiro, amiga. Vai, Thiago, ali. Tem que ficar um pouquinho, ó. Eu vou te ver. Uou! Foi? Foi. Foi. Foi de nada. Oi, você acha que tu aqui o que começa? Eu acho que é aqui. É. Vai, né? Não, eu faço celular. Tem que sair sempre do garrafão, tá? Quando pegar sobra. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não pode te pular, você pular, não tacou Vou replay aí Não pode tirar o pé do chão Falta Falta ali não, né? Falta aqui Uou, que bosta Aplausos 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 Mostra o que é o palácio. Tem que pegar a mão. Bia, comunica aí com os problemas de chuva. Mostra o que é o palácio. Não, não, porque pode ferrar. Mais chuva daqui a pouco. Vai gerar mais? Última vez, vai. Quem fizer o ponto ganha. Isso, quem fizer ganha. Joga a bola pra ti, ó, primeiro. Tem que quitar. Tem que quitar a porrada pode vir você pra porta. Bate aqui, bate aqui. Vai. Mas tem que dar um kick. Bote aqui. Não bate, você vai no seu. Perdeu. Quem fizer o primeiro ganha. Vai, Liana. Vai, Liana. Vai, Liana. E essa, esta muito forte! Caraca, esta ruim! Eu vencei o desafio e você venceu. Eu vencei a ir embora porque vai chover, meu Deus do céu, eu tô morrendo porque faz quanto tempo que eu jogo basquete eu voltei pra escola em fevereiro, a gente parou a escola em março né Flávio? Eu fiz só, nesse ano eu só joguei um mês, um mês que eu joguei basquete e basquete eu só tenho um dia na semana. Então foi muito pouco. Hã? Tem um ano que você não joga. Não, mas eu tinha basquete uma vez por semana. Aí, esse ano eu só joguei tipo 6 vezes. E mesmo assim, eu não joguei jogo esse ano. Bia, antes de encerrar o vídeo, você acha que a gente consegue chegar na casa antes do temporal? Acho que sim. Bia, tá atrovejando muito, tá ficando muito preto. Olha o cachorro preto. Mostra o céu. O pessoal deve tá ouvindo a trovoada. Ou não, porque tá muito longe. Mostra o parquinho ali. Um, dois, três, quatro. Olha gente, vou mostrar o parquinho pra vocês. Mas vai... Bia, melhor a gente correr. Correr não, dá não. Ainda não dá, mas se cair um pingo a gente corre. Vai chover, não tem ninguém aqui, porque tá muito vazio. Olha. Mas aqui é muito bonito nessa parte. Não tem ninguém... Olha o céu, gente. Vai chover muito. Chuva de verão. Ali fica a piscina, ó. Só que tá fechado por conta da quarentena. Ali tem gente jogando. Vários pontinhos coloridos. Aí basquete, como eu falei pra vocês. Aí tem outro parquinho. Esse é o condomínio aqui. Tem vários parquinhos aqui, esse aqui ó. E pintaram a mesa. Reformaram o parquinho. E reformaram a coisa de basquete também, gente. Por isso que tá essa cor bonita. É um condomínio que é muito bom, né? A gente adora passar sério. Eu acho que a gente vai ter que correr. O pessoal vai ver a gente cagando mesmo. Correndo. Acho que essa chuva vai cair. Antes da gente chegar. Pelo menos o primeiro pingão cai. Quando a gente vai chegando na nossa rua, vai cair o pingo. Gente, ali tem o negócio de... Qual é aquilo aqui, Flávio? É uma horta? Não. É uma horta. Tem várias frutas. A gente começou a pegar limão. É. Limão. Carambola. Acerola. Acerola. O que é isso? Gente. Bia, tá vendo aquilo lá? Mostra lá. Deixa o céu. A nossa casa, cadê? É pra lá ó. Tem uma construção. Então olha aqui. Tampou a nossa casa. Aquela ali, o telhado branco é o nosso. Só que aqui tem uma casa de construção. Então tampou um pouco a nossa, dessa visão. Mas do outro lado, dá pra ver. Ó, olha o condomínio. Cheio de casa, de várias cores. A nossa casa é cinza. Verdícula amarela. Aqui no condomínio, a maioria das casas primeiro fazem a edícula. Que é isso aqui. Aí. Tipo, uma área gourmet. É. Tipo, a edícula é o quê? Que tem uma rosqueira, um quarto. Um banheiro. E um banheiro. E aí depois faz a casa na frente. Eita. Gente. Eita. 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 Essa casa é bonitinha. Aí. Tem azul. Nossa, também. A gente fez a edícula primeiro, né? É. Fizemos a edícula, a área gourmet. E depois. Depois fizemos a piscina. E por último, a casa. É. Ficou muito bonita, por sinal. E a casa, né? Olha essa aqui, bonitinha também. Acabou de ficar pronta. Ui. Eu tô caindo. Agora essa aqui também é muito bonita. É uma casa estilo americana. Não tem muro. Vou mostrar. Vou mostrar aí pro pessoal, Vinha. Tampando. Vou ter que tampar. É uma casa estilo americana. Bem bonita da árvore. Tipo a árvore, gente. Eu vou ter que tampar a palaca do carro. Estamos chegando. Acho que ela tá vendo a chuva. Ai, acho que vai cair agora. O que foi? Acho que eu liguei pra geral. O que? Meu celular ligou pra geral. Aqui. Caraca. Chegamos em casa. Olha o live ali, ó. Ó. Chegamos em casa. Escapamos da chuva. E é isso, gente. Escapamos. Chegamos em casa. Entra a porta. Escapamos. Desculpa aí. Você lavava no banco aqui. Fez um monte de ligação aqui sozinha. Tá chovendo. Caiu um pegodinho. Alguém. Caiu o pegodinho. Caiu o pegodinho. Caraca. Tá chovendo, gente. Tem que tá calado. Não tô zoando. Que susto, Lion. Maluco. Olha que bonzinho. Lionzinho. Gente, tá chovendo. Eu sei se eu quero que eu vou filmar pra vocês. Eita. Eita. Saiu no vídeo? Vai. É, Bia, escapamos. Eita. Eu e o cachorro tá em pane, foi quê, né? Vou lá, gente. Vamos entrar, Bia. Foi a gente entrar em casa. Gente, ela vai deixar a sua escrava. Vamos ver se vai apertar essa chuva. Vamos ver se vai apertar essa chuva, que a gente mostra se vai apertar. Vamos entrar em casa Tchau, leiozinho Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal Um grande beijo e até os próximos vídeos Bye